Tu 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 É Tu Tu È È È È È È È Os dois incêndo, e fim do que a rapaz, a trinca da fama sonora O namorante vai me acarcer, e sabo que ganava me faz passar Tujo joan de ganava que eu pêne, non desiste me mena da amor O namorante vai me acarcer, e sabo que ganava me faz passar Tujo joan de ganava que eu pêne, non desiste me mena da amor O namorante vai me acarcer, e sabo que ganava me faz passar O namorante vai me acarcer, e sabo que ganava me faz passar Tujo joan de ganava que eu pêne Non desiste me mena da amor, o namorante vai me acarcer, e sabo que ganava me faz passar Tujo joan de ganava que eu pêne, non desiste me mena da amor Tujo joan de ganava que eu pêne, non desiste me mena da amor